Uma orgia musical. Oi, FM. Livre. Já tá na hora, é? Bota na OIFM aí que o Rock Bola vai começar então. Oi, FM. Já começou Rock Bola. Rock Bola. Informação em segundo lugar. Eh, boa tarde galera, boa tarde, adoráveis populares. Boa tarde. Agora o Rock Bola direto aqui do arpoador ao lado do posto sete. No oferecimento de Brama, futebol é paixão como o sabor da Brama e Coca-Cola. Abra felicidade, cê pode ouvir o Rock Bola pela internet. Oi, FM ponto com ponto BR. Rock Bola nove anos, quase dez. Rock Bola. Rock Bola. Confira o Twitter ponto com barra Rock Bola Oficial tem o blog Rock Bola ponto com ponto BR. Cê pode ouvir os programas anteriores no bom site Rock Bola dois mil ponto blogspot ponto com mande e-mail pra gente Rock Bola arroba oifm ponto com ponto BR. Lá tem vídeo também, não tem? Tem vídeo, tem. Tem tudo, tem. Tem tudo lá. Toda a história do 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 Rock Bola. Tem rec bola, tem pisando na bola, tem preliminares. Tem caixa eletrônica. Tem tudo lá. Que trabalho, é qual o nome do do rapaz? É o Beto, é o Beto. É o Beto. Muito bacana, muito maneiro mesmo. Revi Rock nove três nove, receba notícias do mundo esportivo criadas pela galera do Rock Bola. Notícias. Tem também a comunidade no Orkut, comunidade no Facebook, também bombando, tem o Rec Bola na Record, hoje tem matéria no Balanço Geral, confere lá a matéria do Rec Bola aqui no Arpoador, muito bacana. Sabe, batemos nosso recorde de público hoje. Hoje eu sei. Hoje eu sei ninguém aqui. Esqueci de trazer minha televisãozinha pra gente ver ali, ó. Ah, mas então chega pra cá, né, gente? Ah, tem a galera ali. Chega junto. Ah, que eles estão na sombrinha, tá legal. Ah, tá na sombra. Essa sombra aqui é maior. Tá fazendo um piquenique ali. É, é, Rock Bola em formação em segundo lugar. Segundo. Com o Vini nas carrapetas, vamos às pinceladas do mundo esportivo. Vai, pincela gostoso. Cariocão, dois mil e onze. Onze. Campeonato, Carioca. Terceira rodada da Taça Guanabara, hoje, Grupo A, cinco da tarde, lá no Raulindo de Oliveira, tem Volta Redonda em Nova Iguaçu, tem América e Resende, Edson Passos, sete e meia, lá no Cláudio Moacir, Mar Americano e Flamengo, amanhã, cinco da tarde, Engenhão, Boa Vista e Vasco. Grupo B hoje, cinco horas, Moça Bonita, Bangu e Duque de Caxias, Bariri, Olari, Cabofriense, às dez da noite, no Engenhão, tem Botafogo e Madureira, amanhã, sete e meia, Engenhão, Fluminense e Macaé, nosso amigo Fábio Bião, informa que Bangu e Duque de Caxias, hoje, às cinco da tarde, transmissão pelo site footrio.net. Você tá anunciando o jogo do Vasco na quarta? Jogo da do Vasco é amanhã, Antônio, eu falei já, cinco da tarde. É, é, é. Tá esquecido do microfone, é. Sul americano, sub-20 no Peru, com o gol do Henrique, o Brasil derrotou o Equador por um a zero em Tacna e na segunda-feira em Arequiparil, o Brasil estreia no hexagonal final contra o segundo colocado do Grupo A, que pode ser Uruguai ou Chile para Arequiparil? É, já foi. Ainda não. Vá para Arequiparil. Também já te mandou? Ah, direto. Manda um direto para Arequiparil. Tivemos ontem Colômbia 2, Bolívia 1. O Brasil jogou com um time imenso. Por que que se chama hexagonal? Explique os mais jovens. São seis times. Parabéns. Não tá legal não. É no Peru. Arequiparil é no Peru. Não, mas como é que é a cidade? Fala pra mim. A cidade deve ser um lixo, né? A cidade deve ser uma porcaria, deve ser um lixo. É, o Peru é um lixo, na verdade, né, Tava? Vamos juntar Peru, Bolívia, Equador, Colômbia. Um país só. Não deve ser um lugar ruim não, sabe por quê? Por quê? Com teu boca chega, tô mandando o Bob. Sim, tá saboreando o Bob. O que que acontece? Não deve ser ruim porque muita gente manda as pessoas dizer Ah, Arequiparil. Então, se todo mundo recomenda esse lugar, que é uma coisa que muita gente fala pra você, é porque deve ser um lugar legal. Não, mas se fosse bom, ninguém mandava aí. Ah, é? É. Mas não é tipo uma dica turística? Ah, vai, Arequiparil. Não, geralmente quando mandam você, estão irritados com você. Pois é, estão irritados contigo. Então não deve ser um legal não. Parabéns, Gustavo Alves, gostei do seu poder de análise. Muito bem. Eh, Adriano foi operado com sucesso na Itália. O jogador da Roma passa bem, trocou de sexo, após uma cirurgia no ombro direito, além da cirurgia para cortar o pênis. Ainda há nenhuma previsão para o Adriano voltar aos gramados. Imagino, imagino o Adriano de travesti, maluco. Imperatriz? Não dá pra encarar não. Imperatriz é outra. Sim, vira Imperatriz, abre uma quadra em Ramos e pode, por exemplo, montar uma bela numa escola de samba. Parabéns. Já existe. É isso aí. Imperatriz Leopoldinei, seu nome. Já existe. É, tênis! Tênis! Adalberto da Austrália, quartas de final feminino, Kim Clitoris, dois sete a zero, na Ganiess Karadawaska da Polônia. Quem? A Ganiess Karadawaska da Polônia. O Andy Murray da Grã-Bretanha derrotou o Aleksandr Dologolov da Ucrânia e o Dologolov da Ucrânia. Araújo, você jogou tênis, né? Cê tava contando ontem. Joguei oito anos, tênis e quase federei. Mas jamais federei. Como é que tá aquela jogadora que só se foi, né? Qual jogador? Azarenka. Azarenka foi eliminada. O Nadal perdeu ontem. Pois é, perdeu para o Dave Ferrer três sete a zero. Davi Ferrer. Davi Ferrer ou David Ferrer, porque importa. Depende dos Estados Unidos e na Austrália é David. É David Ferrer. Saiu um machucado o Nadal, sentiu uma contusão. Por isso que ele perdeu para o David ou o Davi Ferrer. Copa da Ásia, semifinais, Japão dois, Coreia do Sul dois, três a zero para o Japão nos pênaltis, os becos tão zero. Aí os becos dão, aí. Tava aí, tava aí. Austrália meia dúzia. Japão e Austrália fazem a final da emocionante Copa da Ásia, Tavares. Os becos tão acesos, né? Rapaz, jogos maravilhosos, emocionantes, cara. Sensacionais, pelo bom esporte TV, a gente tá vendo essas transmissões. Não, ninguém tá vendo isso. Só a colônia coreana, a colônia japonesa. O jogo, o jogo foi seis a zero, né? Seis a zero. Preste atenção nessa piada que é de qualidade. Escalaram o João Guilherme? Preste atenção. É muito boa, hein? Qual é a piada? Os becos tão tomou de seis a zero. Aham. Ah, eu te pergunto, aonde os becos tão? Se o time tomou de seis a zero, é muito boa. É muito boa, hein? Se ele tomou de seis a zero? Onde é que os becos tão? Onde é que os becos tão? Onde é que os becos tão? Ah, boa, 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 boa piada. Muito obrigado. É, vai levar. Campeonato inglês, décima sexta rodada, Black Pool dois, Manchester United três, o Rafael, convocado pelo Mano Menezes para o amistoso contra a França, deixou o campo de maca, mas não deve ser cortado. Ontem a gente ficou analisando a convocação, mas o o o Mano só convocou o jogador lá de fora. Isso, isso, é verdade. A gente ignorou esse assunto, ignorou esse reclamando. É, reclamamos muito, mas ele só convocou o jogador que tá na Europa, Asa. Ah, tá. O o Rafael não com a risca de ser cortado. Não, não deve ser. Tinha que amputar a pena, alguma coisa assim. Que isso. Ah, ele falou, o jogador não com a risca de ser cortado. Ah, que isso. Pré-libertadores, jogo de ida, Independente dois, Deportivo quinto zero hoje, no Pacaembu dez da noite, o Corinthians encara o fraquíssimo Deportes Tolima, às dez da noite também, no Centenário em Montevideo, o Grêmio visita o Liverpool. O Liverpool, ah, vai visitar Liverpool, caraca, pedi pra mim. Já foi a Liverpool, Valinho. Caraca. A gente tem souvenirs pra mim, assim, um jogador dos Beatles e no Carvalho. Eu me amarro. No Tchobarfields, é, não, Abbey Rhodes é em Londres. Ah, não é em Líbera? Não, não é em Líbera. Ah, que cidadão. Mas olha só, eu te pergunto. Eu não gosto dos Beatles. Você viu o Ronaldo na tweet quinto, viu isso, bebê? No? Não, eles ficaram naquele bot, é, eles fizeram lá um tweet quinto, sei o que, o Ronaldo não sabia nem o nome do time que ele ia jogar. Os caras, amanhã tem jogo, aí, ele, qual o nome do time mesmo? O Ronaldo não sabia o nome do time que ele ia jogar. Olha, a Copa do Mundo de dois mil e vinte e dois no Catar pode ser realizada no início do ano ou no final do ano, segundo declarou o Josef Plater, presidente da FIFA. Organizadores estão preocupados com o calor que faz no país no meio do ano, é o inferno lá no Catar. Cinquenta graus seria no horário dos jogos. Fala, seu bumbum tá melhor? Melhorou pra cacete. Melhorou, estourou o furúnculo. Araújo, mas o comitê realizador do jogo, do campeonato mundial lá, garantiu que há a possibilidade de fazer os os jogos com a temperatura de vinte e cinco graus, tanto no campo, quanto nas arquibancadas. Isso mesmo, repórter! Com dinheiro é mole, meu irmão. É só arrelar, né? Ar condicionado lá, os caras tem um negócio lá sério, até na rua os caras tem dinheiro pra cacete. É igual um bangu. Meu irmão, com dinheiro eles cobrem até o sol, meu irmão. Pô, aí resolve o trabalho. Correr assim, jogo de futebol com ar condicionado, não sei se fica legal não, vai ficar muito seco, não sei se você bota um umidificador, eu comprei um ótimo, eu posso até recomendar lá. Ah, mas eles arrumam um peito umidificador. O que mais, hein? Pai de todos os umidificadores. Vini. No Rock Bola de hoje, você vai ouvir. Notícias idiotas, comentários cretinos, os populares aqui no Arpoador, a eliminação do nosso querido Mau Mau no BBB onze, saiu Mau Mau da Banda João, uma pena. Vocês secaram o menino, é lamentável que vocês fizeram, é tudo culpa do Rock Bola, isso é maldição Rock Bola. Mas foi ali, ó, bilu, 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 bilu. Pior ainda, é melhor perder de lavada logo. Uma pena, uma pena, é a maldição Rock Bola. Mas vai ser bom pros meninos da Banda João, tenho certeza disso. Ah, exatamente. Porque eles conseguiram uma exposição grande e e e não é a o a coisa do que o cara consegue a exposição e não tem conteúdo, né? A Banda João tem conteúdo, é uma banda de qualidade, é uma banda boa. Sobe o som, Banda João. Sobe o som da Joá. Mau Mau. Poetas condecorados, esquecidos em coretos, naufragando em seus pedaços, sentimentos lindos, guardados em caixa preta, a seis metros enterrados. Carlos Baroni tá acompanhando? Tá atrapalhando. Tá atrapalhando a música. Tá atrapalhando, Baroni. Muito bem, tá a banda Joá do nosso querido Mau Mau, eliminado ontem no BBB11. Aliás, parabéns a produção do Big Brother Brasil Ontem, que usou várias músicas, a gente usa aqui no Rock Bola, todos batendo palmas. Mas é legal, é legal, uma espécie de homenagem, vamos completar já nove anos, é reconhecimento do nosso trabalho. Quando colocaram lá o show de bichices lá dos caras, botaram todos batendo palmas, isso é tremendo. E sabe quem é que faz isso aí? É o Ricardo Bento, Ricardo Bento é o sonoplasto lá do Big Brother Brasil. É o Ricardinho? Loureirinho? Ricardinho é meu, é meu sonoplasto. Falei pra vocês ontem, vocês querendo tramar, o pessoal do BBB todo ouve o Rock Bola. Poucagota, muitos Big Brothers, eu que enviava a música pra lá, que eu sou o grande baixador de coisas piratas, eu baixava e mandava pra falar isso. Falando em coisa pirata, você e você e Tavares tomem cuidado que a polícia a polícia federal está lá na Uruguaiana e vai recolher tudo, hein? Não aparece lá hoje não, hein, bebê? Não, pode aparecer lá no Gato Preto, na Uruguaian tá tranquilo. Muito bem, Rock Bola grau, você não tá afim não, né? Vamos lá no sul agora, falar com o Tomás Belo, vamos ver, hã? Olha aqui, hoje tem fogão, Madureira, 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 vou sacudir, que Madureira, o boi é o samba de Madureira, que o Madureira hoje vai sambar pelo Screte Alvinego, capitaneado pelo Louco Abreu, esse craque fenomenal. Olha aqui, bom mesmo é a Portela, e Pérez Serrano mais ou menos, mas a Portela é a grande coisa boa que tem a Madureira. Então vamos sacudir a hora de 22 horas e coisas assim, o Globo. Eu como. Abraço. Abraço. É, Rock Bola para eventos, Faguinho. Sim. Com o e-mail, o e-mail. Rock Bola, arroba o e-fm.com.br, começo do ano aí, tem que motivar a sua empresa, a sua empresa de vendas, por exemplo. Você precisa, não é legal? Não, um evento motivacional, nós temos vários eventos, um deles é o motivacional. Exatamente, são técnicas motivacionais, que aprendemos com a Avanca, um qualquer. Aprendemos com a massacista chinesa, fala a verdade. Com o Laí Ribeiro, é Laí Ribeiro? Não, não foi. Laí Ribeiro é alta ajuda. É alta ajuda, então. Esse também, Bernatinho, várias técnicas. É, mas é bom, cara. Impressionante, então você quer motivar a sua equipe de vendas agora no início do ano? Quero, quero, eu quero. E esse é o seu momento, contrate a equipe do Rock Bola pra fazê-los rir e vender muito mais e você ganhar muito dinheiro e aí parte desse dinheiro você repassa para a equipe do Rock Bola, né? Muito bem. É, final de semana tem Flamengo e Vasco e quem ganha você, tá afim de faturar duas bolas oficiais autografadas pelo Léo Moura, Tavares? Eu quero as duas bolas do Léo Moura. Duas bolas do Léo Moura. E um boneco do Casalberto, Vaguinho, tá afim? Eu gostaria, eu já tenho uma, gostaria de ter... Casalberto é boneca? Vudu? Não, é um boneco. Pois é, o boneco. Você envia o e-mail para promorio arroba oifm.com.br respondendo as seguintes perguntas, o que você faria com as bolas do Léo Moura, se você for flamenguista, é claro, ou se você for vascaíno, o que você faria com um bonequinho de vudu do Casalberto, sexta-feira, a gente divulga o resultado aqui no Rock e Bola. Pode ser a resposta, tipo assim, eu guardaria as bolas do Léo Moura num saco? Pode, pode. Provavelmente não leremos a resposta, né? Não leremos a resposta. A gente nunca sabe a resposta, nunca enviam pra gente, quem é o responsável por enviar isso pra gente? Se mandaram o resultado já tá bom, né? Pra falar a verdade. Que isso, Araújo. Que isso, a gente não faça aqui. Araújo, me dá uma, me dá uma totatola. Não, não, eu falo, sem hipocrisia, não mandaram o resultado dos escudos. Me dá uma totatola. Estou esperando até agora. Essa totatola aí. Pessoal está reclamando. Vamos agora ao destaque do Flamengo, mais velho. Boa tarde. Muito boa tarde, é maior e melhor. Tá bom agora? Maior e melhor. É, tá bom. É, tá bom. É, o campeão absoluto da audiência aqui no Rock e Bola da UFM. Flamengo, rapaz, como diz o Ronaldinho, Flamengo é Flamengo mesmo. Um jogo, um jogo, seiscentos mil reais vai ganhar o Flamengo, rapaz. Pra estampar, negócio de cartão de crédito aí. Um joguinho, jogo Flamengo e Nova Iguaçu, semana que vem, quarta-feira, seiscentos mil reais ganhará o Flamengo, rapaz. É isso, Flamengo é Flamengo, amigo. Vai, paga a folha salarial toda de alguns times aqui dessa mesa, aqui, por exemplo. Se não paga, deveria pagar, porque o time é um time de mierda. Ah, entendi de quem você está falando agora. Percebi sua mensagem. Não, não, a carapuça cai em... Pó, tá vendo? Esse foi o Vini que botou. Eu não falei nada. O Vini te botou? Botou, pô. Oi. O Vini bota bem? Eu como. Beleza, amanhã, quinta-feira, nove da noite, tem o quê, hein, Vaguinho, Tavares, Lopes? É um maravilhoso, espetacular e sensacional e modificado também. E divertido. Divertido, talk show de bola, novas piadas, interação com a plateia, muitas coisas legais. Quem foi no ano passado? Pode ir de novo. Amanhã, noite. De novo, amanhã, é popular. Quinta-feira, é popular. Eu vou ser muito sincero pra vocês, de verdade. É a minha despedida, eu não aguento mais. Não aguento mais, não. Ir pra barra, quinta-feira, é cumprimento, eu não vou. Pô, pelo menos é cedo, cara. Exatamente. No ano passado, sexto e sábado, onze da noite. Então, aí, fortaleceu. Fortaleceu. Tem a promoção, também falou fortaleceu aqui, né? Fortaleceu. O EFM Rio, fortaleceu. Você coloca lá e concorre a ingressa para o talk show de bola. Que beleza. Quer ir ao talk show de bola do Rock e Bola? Como é que faz? Tá no Twitter aqui, da OEFM. Quer ir ao talk show de bola com a galera do Rock e Bola? Aham. No chat dos grandes atores? É talk show. Os dez primeiros que derem RT com Fortaleceu ganham. Fortaleceu. Parabéns. São dez e é um par, né? É, exatamente. São vinte ingressos. Vinte ingressos. Não é melhor abrir as portas, não? Fazer entrada livre? É porque o nosso público é posto. Leva um quilo de alimentos. O público é miserável. Nem leva, porque vai dar maior trabalho para entregar depois. Agora, se você não faturou, você pode ligar para 3325-1645, a partir das três da Qual o telefone? Não entendi. 3325-1645. 3325-1645. É, pode ser 1645 ou pode ser 1645, tanto faz. Tanto faz. Exatamente. A partir das três da tarde é da bilheteria do Teatro dos Grandes Atores. É onde está tendo talk show. Exatamente. Você liga lá, já compra o seu. Que maneiro, cara. E você pode comprar para os 50% de desconto. Não acredito. É, só você chegar e eu sou o vídeo. O Rock Bola chegou lá, paga meia. Olha que beleza, tá? É muita moleza. É, né? Pode comprar pelo site também, ingresso.com.br. É, 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 também. Pode comprar por meia lá também, com estudantes também. A gente devia botar uma roleta lá com dois metros de altura. O cara que passasse sem abaixar a cabeça. Que nem o zoológico. Dois metros de altura, o cara não pagava. Era o primeiro negócio. Olha aqui. Milton Nascimento, o artista aqui é onde o povo está. O Fernando da Tijuca, Lopes, seu obeso, jamais falem mal do Império Serrano, escola tradicional Madureira. Parabéns, ele merece as ofensas. Campeão do Carnaval, escola de grandes compositores, como Arlindo Cruz, Aloysio Machado, Silas de Oliveira, falecido Beto Sem Braços, Jorginho do Império. E você me disse que a escola é mais ou menos, agora eu disse que mais ou menos é São Clemente, que tem como principal composta o Alexandre Araújo, pelo amor de Deus. São Clemente, seu babaca, tá no grupo especial contra o Império Serrano, tá na segunda divisão. Olha só. Mas o Clemente nunca não tem nove títulos. Fernando trouxa. Fernando, opinião, cada um tem a sua. Você tem a sua, eu tenho a minha. Eu sou Portela, eu prefiro mais a Portela do que o Império Serrano. Ok. Agora. Não, você preferiu, mano. E o Império Serrano tá no grupo B, grupo de acesso? Ah, grupo B, é. Bom, o Batico Muro. Madureira, o Bomber, não é a Portela. Bomber, não é a Portela, Fernando. Não, não, você tá enganado. Obrigado. Um abraço pra galera do Império Serrano. É, aqui é a Simone Braz. O Jornal dos Anéis já pereceu, já? Qual? O Jornal dos Anéis não pereceu esse ano? Oi. Não, não. O Presidente. Ah, não sei. Ah, no jornal hoje, você viu lá o Moisés, o Presidente da Vila, fazia suruba com prostituta de suruba. É melhor não falarmos desse assunto, né? É melhor, né? Seu bem. O Jornal dos Anéis tem uma feijoada sensacional todo sábado. Olha só, rolou um palco. Não sei se é todo sábado. Isso é sensacional, né? Entrada é franca. Isso é Brasil. Isso é Brasil. O que aconteceu, Joaquim? O cara tava preso. Estava? Estou tava. Não, está preso. O Presidente da Vila Isabel. Então você fala tege preso. Tege preso. Ele tege preso. Urro. Ele, além de orgias e churrascos e não sei o que, essas regalias na cadeia, o que é normal, né? Ter celular, essas coisas não. Ele supostamente teria saído para assistir o ensaio técnico da Vila Isabel. Ah, deixa eu na porta aberta. Mas ele voltou? Ele voltou? Ele deve ter voltado. Se ele voltou, ele já é uma exceção. Parabéns. Aí tá dizendo no jornal o que ele queria. Teria saído para ver o ensaio técnico. O Vaguinho, preste atenção. Nós vivemos num país de democracia absoluta. O cara tem direito de ir e vir, cara. Não, mas ele tá preso. Ah, é? Então tá preso. Não, mas se a porta estiver aberta. É. Ele tem todo o direito de ir e vir e vir, mas eu acho que quando o cara tá preso, eu acho que ele não tem esse direito de ir e vir. Parabéns, eu esqueci de falar aqui, segunda-feira, é Ricardo Noblá que escreve aquele panorama político do Globo, né? Isso. É. Falando sobre a justiça brasileira, na questão aí da tragédia da serra, parabéns esse rapaz. Rapaz não tem a cara ali, o desenho dele é meio velhinho. Noblá. Ricardo Noblá. Já, não tem um chocolate Noblá? Não. Já comi muito. Noblá. O Fluminense e o Deco. Gato por lebre, hein? Fala do Deco, tá? Boa tarde, professor. Meus queridos e minhas queridas. Ora, hoje não é uma coisa tão preocupante, porque o Deco é reserva no Fluminense, né? Então, não é uma coisa assim. O problema era o Fred, contundiu. O Deco vai ser assim mesmo. Um cara que já tem idade, tem histórico de lesões e vem pra um país, o cara tá há 10, 12 anos jogando na Europa. Ele vem pra cá numa temperatura de 80 graus centígrados, ele treina 10 dias e já começa a jogar quinto e domingo, quinto e domingo. Vai quebrar, é natural, com esse calendário imbecil, por causa desse campeonato com um excesso de clubes. Na verdade, você tem três grandes times no Rio e você deveria botar mais uns cinco junto a oito, mas fica mais um torneio tranquilo. Se o calendário é imbecil, o que seria a diretoria do Fluminense de contratar um cara que vai dar 600 mil e deixar no banco? Nossa, tá acertada. É, Cavarish. Agora dá pra ele. Cavarish. Cavarish, ouve só. O dinheiro é meu, o dinheiro é nosso, o dinheiro é tricolor, de papai. Papai faz o que quiser com o dinheiro dele. É bonito. E o Deco simplesmente com a sua aura de grande campeão, grande campeão, que é um grande campeão mesmo, ele ajudou o time espiritualmente a se sagrar campeão brasileiro ano passado, campeonato que você ficou em décimo e sei lá o quê. Não é mais fácil pagar um pai de santo dez contas? Não é não, já já ele joga, já já ele joga, isso é tudo besteira, foi tudo uma grande besteira. O que é que houve com o papai? Informações sobre o papai, segue, segue. É mesmo? É. Mas, o papai quer dinheiro. Vaguinho, Vasco da Gama, como é que foi a manifestação ontem lá em São Januário? Eu não sei, não vi. Boa tarde, galera do Rockball, lembrando os companheiros de Meda de Barça, dações vascaínas, eu pensei numa música nesse momento, inclusive todos os jogadores, graças a Deus, já foram regularizados, acabar de vez com essa história aí, o presidente da federação desse campeonato que o Bentoni disse, campeonato com excesso de clubes mal feitos, com campos horrorosos, isso é verdade, está bizarro, já ele vem aqui e vem falar de desorganização, vem falar de desorganização do casco, o cara no braço direito do caixa d'água, você quer o quê? É verdade, então você quer o quê? Aí vem falar, aí ao contrário do que ele falou, os jogadores estão regularizados, vão jogar amanhã, Dedé é o maior zagueiro em atividade no futebol brasileiro, bom Eduardo Costa, o excelente Anderson Martins, e a maravilhosa contratação, o retorno, retorno do bom centroavante Elton, que estava cotado aí para o São Paulo, Fluminense, Botafogo, todo como queria, e é uma vinheta maravilhosa, a volta de Elton. Fluminense não queria isso não, não vende história não. Queria, saiu, saiu. Não deu certo não. Gente, se ele quisesse, se o Fluminense quisesse, ele estaria no Fluminense. Na verdade, o Vasco trata os jogadores problemáticos assim, ele se envolveu em problema com mulher, ok, bateu, parece que bateu na funkeira lá, a mulher grita, o tapinha não dói, toma uma porrada, e aí quer o quê, né? A mulher, as funkeiras... Agora você vai defender a violência contra o sexo feminino, um já disse que mulher é incapacitada de dirigir um clube. Agora você fala isso, tá feia coisa. Espere, espere, o Vasco trata com seriedade esse caso, ele arrumou um problema, ele foi, ó, vamos emprestá-lo, vamos colocar aqui nessa bagunça, não, ao contrário de outros clubes, que acobertam, acobertam os jogadores que batem e fatiam mulheres por esse Brasil brasileiro. É um, acobertor, por um bom motivo, né? Pra ser campeão brasileiro, valeu o tempo. Ah, lógico! Valeu o tempo. Cara, vale uma vida isso, olha. Uma vida, lógico! Cara, você é lamentável, não é lamentável, não é lamentável. Você não viu isso? Meu Deus! Não matou ninguém, ele deu um stoppamento dela. Uma vida! O ponto desse programa é que você vê que o poço não tem fim, né? Graças a Deus. O microfone não tá funcionando, graças a Deus. Quando eu falo que eles são os bárbaros, uma vida por um título. Muito bem. Mas sabe o que é isso, Vaguinho? Isso aí é aquelas coisas satânicas que vocês dão pro diabo uma vida pra ser campeão, pra ganhar dinheiro. O Pejó já dizia que isso começou com eles berrando. Ah, é barrabás. Ah, é barrabás. Cristo barrabás. Eu tô sendo falando agora. O Cristo, o viado, estava assim lá, enquanto era julgado Jesus. Mas quem bateu foi o Bruno, que ameaçou bater, né? Não, ninguém bateu na mulher, não. O que acontece é que ela chegou lá, viu ele nas borras, lá com um monte de mulher, começou a dar tamancada. Ele nem chegou a bater nela. Não, parece que ela queria bater no carro do Bruno, o Bruno foi tomar satisfação. Ah, aquilo foi a história também. Tem um camarada que morava lá, o cara falou assim, não foi nada. Teve um tumulto sim, a mulher chegou, viu eles lá, o negócio começou a tacar o tamancado. Isso mesmo, repórter. Tem que bater nessa mão. Gente, mas o Bruno não bateu na Elisa, ela foi na delegacia e tudo, ameaçou, matá-la. E usando de sua influência, a framequista, o processo foi adiado, 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 adiado. Olha aqui, o Lopes, o Fernando Machado, disse que o Marquia dos Anéis foi assassinado há mais ou menos dois ou três anos. Próximo à quadra da Infeliciano. Foi isso num ato de violência incrível. Cara, tem muito assassinato nesse mundo, o Samba Araújo, olha o seu olho. O que é isso? Bebê Monstro, boa tarde, onde está você? Onde está você? Ele está fazendo uma ligação agora. Isso mesmo, repórter. Boa tarde. Boa tarde, Araújo, boa tarde, componentes bípedes dessa mesa aí. Parabéns. Eu recebi um recado aqui, ó. Avisa o Araújo que o Império, né, e o presidente que usava o anel, boa, mataram. Já chegou aqui. Nosso repórter é espetacular. Ô, recebeu a mensagem, porque eu sei que era, né? Ô, Araújo, eu estou... É verdade. Eu estou errado? E a galera hoje aqui, ó? A galera hoje está sensacional, o belo chapéu da senhora. Muitas crianças, patafolenses são. É porque é mensagem no telefone do bebê. E, rapaz, olha que legal. Eu gosto disso. É uma torcida que eu sou muito simpática. Michael Jackson também. Jerônimo. Você torce para qual time, Jerônimo? Botafogo. Quem você mais gosta lá no Botafogo? Caio. Aí, tá vendo? É impressionante, né? O garoto com a camiseta do Botafogo, ele pergunta para que time você torce. Olha só, mas eu vou explicar. A gente está no rádio, Otônio Platão. Você está fazendo rock-bola há nove anos. Há nove anos, o rádio não tem imagem aqui no rock-bola. As pessoas que estão em casa... Calma, 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 calma. Olha lá, as pessoas que estão em casa não sabem que ele é botafoguês. Aí, criamos um crime e perguntamos para o garotinho. Você não precisa. Você que passa para o ouvinte o papel que você é um idiota, que você fala, está com a camisa do Botafogo, você tem o lead antes. Você não faz o lead, rapaz. Você não estudou jornalismo. A gente tem um webcam. Além de tudo, em nove anos, tiveram muitos anos um webcam. Então, você fique quietinho. Ele está errado, está dando pedido. Pronto, garotinho. Dá licença só, por favor. Penta o time dele. Qual o seu nome? João Gabriel. João Gabriel, qual o seu time? Botafogo. Isso aí. Em qual jogamento você mais gosta lá no Botafogo? O meu quadril. Está vendo aí, mano? A importância de ter um ídolo. Aí atrás você aí, o Paulo Henrique Ganso aí, com restrições orçamentárias aí, com o negócio verde na orelha aí, ó. Esse aqui? Que isso? Parece um angelim também, feio. Chega aqui, vem cá para os caras te olhando. É um angelim. Gagotinho também, é gagotinho, né? Qual o seu nome? Você é bispo, moleque? Rapidinho, qual o seu nome? Magno. Magno. Eu perdi ele para falar o quê? Jogos amistosos, por favor. Jogos amistosos. Nossa! Parabéns! Você é bispo, moleque? Senta aqui, Lopes, senta aqui. Ih! Já vou no tatame, hein? Bebeu, o que ele tem na orelha, o negócio verde e vermelho. É um prêmis, é um prêmis. Ele tem dois alargadores, né? Manguerês ainda. Se tem alargador, é. Grande Rio. Grande Rio. Grande Rio. Grande Rio. Cante o samba da Grande Rio. Olha só, o garoto que está com a camisa do Botafogo, você perguntou o time, você deduziu que ele é mangueiro e falou. Por que você não perguntou qual é a escola dele? Não, mas a gente falou que ele... Vai dar lição de reportagem, alguém, rapaz? Bebeu de rosa. Bebeu, mostra qual o time do rapaz. Que time é teu? Mengão, né? Mengão inteiro, só metade. Que isso, rapaz. Bom. Isso é boa. É boa, é nova, né? É novíssima. Ah, mas ele caiu. Fala, meu querido. É isso aí, Araújo. Está cheio de gente aqui. Hoje vamos ter campeonato de embaixadinha. Eu trouxe uma bola. Vai ser... Tem camisa do Rockbola aí? Tem livro aqui, ó. O livro Conversa Fiada. Aí, garoto falou. Do Carlos Alberto de Lima aqui. O bom livro do Carlos Alberto de Lima, Conversa Fiada, com o prefácio de Alexandre Araújo. Bom, Alexandre Araújo. Pera, quem fizer 20 embaixadinhas, ganha o livro. Tem convite também, mano. Tem convite para o desenrola, o filme? 20, não sei. Temos convite também. Diminui isso aí, bebê. Dá uma olhada como é que está aí. 10, 10 embaixadinhas. 10 embaixadinhas, então. 20, não é demora. Bota aí a galera para fazer aí no break, hein? No break. Vamos fazer no break. No break, pela sua... Rapidinho, Vini. Olha aqui. Férias na Pousada Suarez em Penedo, né, Vaguinho? Como é que foi lá? Super com o André, né? Muito bom, né? Férias inesquecíveis na Pousada Suarez. Tudo regado, Alexandre. Café, almoço, jantar, seis piscinas, duas térmicas cobertas, duas naturais com água de cachoeira. E as duas famosas piscinas Suarez com tobo água, que são a grande novidade desse Verona Pousada Suarez, ela não é outra. É, rapaz, eu levei a Tainá lá, rapaz. Mas tem tanta coisa para a Tainá fazer, maluco, com os recriadores lá. Já de vim. Você só viu ela na hora de dormir. Como é que tu sabia? Cara, eu imaginei. Só vi a Tainá na hora de dormir. Fica, vem dormir. Ela, peraí, pai. Tem a peça teatral, tem caça fantástica. Eu nem marro. O Joaquim fica nas gincanas e brincadeiras durante o dia. Eu fico relaxando no espaço suarezco, massagens, sal no zucuru. Delícia, hein? Joguei aquela pelada com o André, andei a cavalo, respirando o ar puro da montanha, meu querido. Você não avisou a cavalo? Não, não, andei a cavalo. É porque primeiro você tem que fazer uma relação de amizade e confiança com o cavalo. Eu soube esse abraço para o taxista Marcelo, que outro dia me transportou a casa e disse que foi aposada a Suarez por causa da propaganda aqui e adorou. Ficou impressionado, foi com criança, ficou impressionado com teatro, que as crianças se divertiram. E ele falou lá com o André, ó, tô ouvindo aqui só por causa do pessoal do Rock Bola. Pousadasuarez.com.br, confido a super programação de férias. Ligue lá, 2292-599-5620, pagamento em sete vezes sem juros, só na saída. Vamos faturar, daqui a pouco a gente volta direto aqui do Arpador, com show de embaixadinhas, promoção, hein? Só na dez, cinco, embaixada. Fique ligado, com o seu Oi, você tem mais. Envie Rock para nove três nove e assine o canal de notícias mais longo do mundo dos esportes. Oi, FM, Rock Bola. Tudo bem, Rock Bola direto aqui do Arpador. Ô, Lopes, quer marcar um golaço? Quer novidade? Mais emoção? Mais diversão? Ah, então vai no Hotel Panda. As suítes foram completamente reformadas e decoradas com muito bom gosto. Bacana. Tem apartamentos com polidense, pista de dança com iluminação especial. Eu adoro polidense. Você gosta de ficar dançando lá no pau, é? Para esquentar o clima, tem cine, privê, hidromassagem e ofurô, além daquela sauninha seca e a vapor. Eu gosto muito de fazer sauna em motel, é muito legal. Paulo Dance, não é uma companhia do Paulo, de viadinhos que dançam? Não, é aquela dança que pega no pau lá. Ah, não é isso, não. Caso bata aquela fome depois, atenção, hein? Tem frigobar, serviço de quarto com Cozinha Internacional, drinks. Eu gosto muito do Cozinha Internacional. Cozinha Internacional. Você sabe que ali na Atlântica tem muito Cozinha Internacional. Essa hora é internacional, nossa. E tem uma super adega climatizada para você encher a cara lá, depois para levar sua comidinha. Tem pista de dança, filminho privê para esquentar o clima. Discoteca privê, garagem privativa, sauna seca e a vapor. Isso na suíde presidencial, é claro. Tem piscina em forma de aquário, com cascata e jardim de inverno, hein? É, luxo total. O Hotel Panda tem tudo para você passar momentos inesquecíveis. Aproveite, entra lá no site da UFM, clica no link Hotel Panda e vai saber como ganhar uma diária de 12 horas para aproveitar tudo isso aí. Se a piscina é piscina em formato de aquário, tem piranha já dentro? Você pode levar a piranha. Pode levar a piranha. Porque piranha não é peixe de aquário. Ah, não? Não tem como levar a piranha. Piranha é peixe de rua, cara. Não, mas piranha de rua é perigoso. Piranha de rua é perigoso. Não, eu sei. Eu nunca experimentei. Mas você está... Mentira, mentira. Isso é um preconceito que você tem contra piranha de rua. Você só gasta em piranha de rio, é isso? O Hotel Panda fica em Botafogo, na São Clemente, 298, telefone 2537-3134. Bebemos um sorteio aqui para a galera, aqui então, o livro Conversa Fiada, do Carlos Abel de Lima. Rapidinho, a galera que quer participar do concurso Embaixadinhas, aqui no Orpador. Cadê o nosso repórter? Piranha de calçada. Nosso repórter está, nesse momento, enchendo a bola. Isso mesmo, repórter. Parabéns aqui pelo rubro negro aqui, com a camisa do Zico aqui, destilizada. Com a belíssima faixa aqui, bicampeão. Isso é uma forçação de barra da Frapreza, hein? É o nosso amor. Primeira parte. É não, calma, Vaguinho. Primeiro título do ano sub-20. Vamos lá. Concurso Embaixada? É, bota a galera aí. Eu guardei a bola. Ah, você guardou a bola? Mas o concurso Embaixada não é no break? Ah, não esquece. Então vamos ao nosso convidado. Ele estava passando, passei a correndo. Dançando break? Não dá, bebê. É uma boa também, hein? Que isso? Três embaixadinhas já dançando break. Alexandre, hoje vindo para cá, tive a honra... A bola é o caroço. Deixa o Vaguinho fazer a introdução. É, tive a honra de encontrar com um ex-jogador, hoje a gente FIFA, um grande jogador. O Robert jogou no Santos, no Corinthians, que é carioca, pouca gente sabe disso, surgiu na Olaria. E aí fiquei mais feliz ainda em saber que ele é ouvinte do programa, rapaz. Sério? Eu pensei que ele quisesse te prostituir também, te possuir. Porque ele é ouvinte do programa. Eu falei, cara, escuta essa porcaria. Ele não escuta sempre. Quando eu estou em Santos, eu também dou um jeito de escutar. E aí eu falei, a bola quer dar uma corridinha. Corridinha, ex-jogador, corridinha. Doze quilômetros, né? Exatamente. Batei a barra e volta. E aí voltou para participar aqui. Não investei o sequinho e falou que está muito gordo. Se humilhou, gente. Gordei quatro quilômetros. Acabou com a gente. Vou deixar o microfone quando vocês começarem. Só um detalhe, falou que tem um aplicativo lá do iPhone, da Oi, para escutar oi em São Paulo. É, né, né? O Robert está com vocês. Está com vocês? Boa tarde, tudo bem, hein? Oi, Robert. Boa tarde, Robert. É um prazer saber que você ouve o programa. Para nós, audiência qualificada mesmo. Ah, escuta sim. Valeu, valeu. Quando eu vim jogar aqui no América, eu comecei a ouvir na antiga rádio lá, na Rádio Cidade. O Robert, inclusive, mandou um, deixou um tweet lá, mas com esse negócio de um monte de fake, eu não acreditei, né? Falei, ah, pô, cara, o Robert, que isso, o Robert vai ouvir o Rockball? É, oi, oi, oi. Robert, há rumores que você é a nova e a grande contratação dos crete Amigos do Vaguinho para 2011. É verdade isso? Esperando a proposta aí, né? Aí, 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 Lopes. Olha o reforço do nosso time. Não acredita nele, não, que ele é mentiroso. Nosso camisa 10, aí. Eu tenho a disposição. Tiver aí possibilidade de jogar. O que você está fazendo hoje em dia? Então, só a gente FIFA hoje e, de vez em quando, eu sou convidado para jogar show ball, jogo também, mas a minha vida é mais em Santos, né? Em São Paulo. Estou ligado. Show ball, tu joga por qual time? Santos ou Corinthians. Santos ou Corinthians. Quando o time do Santos está mais ou menos, joga pelo Corinthians, né? Isso, isso, mais ou menos por aí, né? É. Miga, meu, tem medo. O Robert sofreu uma série de cirurgias, né, Robert? É, então, o Vaguinho falou, pô, tem que correr, não sei o que, tem que correr, tem que fazer musculação, porque senão, se parar o joelho fica inchado, né? Eu sofri três cirurgias no joelho esquerdo e sempre jogando com dor, mas é normal na vida do atleta, né? E vem cá, você estava naquele time do Santos que... 95, inesquecível, sim. O Santos, o Lopes, o Robert, o Botafogo na minha vida é incrível, né? Porque contra a América também aqui em 2006, na decisão da Taça Guanabara. Também tu estava, né? É, o árbitro também... Inclusive, vocês foram roubados, né? Eu diria que o árbitro não estava num dia feliz, assim. Não estava num dia feliz, né? Exatamente. O pessoal diz e fala muito que o juiz roubou, não é isso. Não é isso, não é isso. O cara às vezes está num dia infeliz, né, coitado? Isso, isso. Isso acontece com as pessoas. Acontece, aquele pênalti que ninguém viu também. Naquele dia o cara exagerou, ele anulou todos os gols válidos e validou o ilegal. Isso aí em 95, né? Em 95. E aqui na América também, realmente, aquela decisão foi complicada. Vocês meteram a máscara também em 95, né? Pitaram o cabelo. É, por conta daquela sem final, né? Contra o Fluminense. Fluminense. Você pagou o sinal do Coreia todo o Fluminense. É, o zagueiro lá ajudou pra caramba. Não, o zagueiro vindo da onde? Da onde veio aquilo? Eu conheço muitos Alexandres que a partir de então só chamavam Xandri. Porque o Ale, eles cortaram do governo, né? Fica, esse jogo é histórico, pra quem não lembra. O Fluminense ganhou aqui no Rio de 4 a 1, de virada. Uma semana toda de churrasco. Churrasco. Eu soube que o nosso treinador, à época, na hora de entrar no ônibus, entrou carregado. Levaram pra dentro o vestiado das laranjeiras, tacaram água gelada e entrou. Passou mal. Não, é muita, como diz o Macula, muita marizia e sereno. Sereno e marizia. Sereno final do Brasileiro de 95. Exatamente. Como é que foi pra vocês? Vocês ficaram sabendo que eles estavam comemorando, fazendo festa, não sei o quê. E isso mexeu com... Mexeu, mexeu. A gente acreditava que a gente podia virar e realmente foi um jogo épico, realmente ficou na história. E aquilo deu uma força pra gente e deu uma motivação. E, pô, primeiro jogo aqui contra o Botafogo, perdemos com um gol de diferença já. Ah, pra que a gente fez contra o Fluminense, a gente faz contra o Botafogo. Ah, tá pensando, né? E ia conseguir. Na verdade, fizeram. Não, ia até fizeram. Na verdade, fizeram. Tinha um zagueiro lá que jogou muito no Botafogo, aquele Márcio Rezende, né? Que aí... Bom jogador. Bom jogador. Na verdade, tinha o Túlio Maravilha. É um grande comentarista agora, né? É uma placa lá, né? É, em Belo Horizonte. Imagina, é um severiano. Queria mandar até um abraço, Márcio Rezende de frente. Ah, manda um beijo. S2, S2. S2 pra ele. Agora tinha o Túlio Maravilha que tava impossível naquele ano também. Não, tinha o Timasso. É, 27. Botafogo era o Timasso. Isso aí a gente pediu. Beto, Sérgio Manoel. Não era nada, não. Gocardo, não era? Você tava também no... Pra quem não lembra, o Robert também tava no time do Santos, campeão brasileiro. Foi, 2002. Com o Diego e o Robinho. E naquela decisão, o Diego se machucou com um minuto de jogo, não foi? Não, o Diego já tava machucado. Isso. Foi pro jogo machucado, mas o Leão não tinha falado com ninguém. Só quem sabe era o Diego, o Leão e o médico. E aí, o Diego se machucou e eu entrei. Você entrou com um minuto de jogo. Foi ótimo. Então, você viu ali a geração Robinho surgindo. Melhor dupla? É, hoje... É Robinho ou Neymar? Exatamente, essa comparação. Robinho ou Neymar? Robinho, Diego ou Neymar e Ganso? É, eu acho que o Neymar e Ganso, eles têm condições de chegarem muito mais longe do que o Robinho chegou. O próprio Diego, né? O Diego também... Tô ligado. Muito tempo que não vai pra seleção brasileira. E, enfim, concorrência é muito grande. Tá na draga lá na Europa também, o Diego, não tá... É, tá na draga, tá rico, mas tá na draga, né? É, rica isso. Ele voltou pra Alemanha, né? Draga esportiva. Voltou, voltou, voltou pra Alemanha. Agora, Robert... É... Eu esqueci o que ia perguntar. Ah, não, não, não ia perguntar isso, não. Você foi treinado pelo Leão. Você teve problema com o Leão? Diz que o Leão... Não, nenhum. Leão só tem a agradecer ao Leão. O Leão me convocou sete vezes pra seleção brasileira. Fui campeão brasileiro com ele. Já sei o que eu ia perguntar. Você, Robert, sofreu várias operações. O Ganso passou agora por uma operação gravíssima. Ele vai sentir diferença nisso, né? Vai, porque quando eu fui fazer cirurgia, eu tinha 26 anos já. Ele, com 21, 20 anos, já tinha feito uma cirurgia de ligamento cruzado. Refez de novo e realmente é complicado. Foi em cima da outra cirurgia? Será outro Ganso, talvez, que surja. E que legal que você falou ali, o Haroldo, é o seguinte. Nunca mais é a mesma coisa. Não, nunca mais. Nunca mais. Sempre com dor. Um dia eu tava vendo, ouvindo o Ronaldo falando das cirurgias que ele sofreu. Sempre jogando com dor. É normal, atleta de alto rendimento. Ele joga com dor mesmo. Ele jogou com dor aqui na... Ele jogou com três. Jogou com três. Não era com dor. Sabe o quê? Você tá parado. Eu não sou profissional, eu nunca fui, mas eu operei também ligamento cruzado, anterior, menisco, a porcaria toda. E eu nunca mais fui mesmo. Esse dia eu fui jogar um futebol, cara. Aí filmaram aquele futebol lá da... Eu tô deficiente físico, da perna dura. Eu assinhei. Eu fiquei com vergonha. Fazer muita fisioterapia, muita musculação, senão... Tem que ter força de vontade, né? Não pode ficar parado. Você para... Geralmente para ali no bar, cara, o pé começa a inchar. E ele já tá... É outra parada. Ah, é? Não é porque eu tô parado, não? Não, não. Mas... É outra parada. Mas olha só, mas tem um herdeiro aí, dando continuidade. É, o Patrick, joga no Sub-13, foi campeão ano passado pelo Santos. Tá aí, tá no mesmo caminho. Vem cá, já tem empresário ou é você mesmo? Não, sou eu mesmo. Isso mesmo. Pá, empresário, a gente fica. Isso mesmo, lógico, pô. Vai dar moleza. Fala, bebê. Eu pergunto para o Robert. Robert, um dos caras que você jogou, jogou junto contigo e o que jogou contra você, quem foi o que mais te impressionou pela técnica, por tudo? Isso mesmo, repórter. Ah, eu joguei com muita gente boa. Joguei com o Djalminha no Guarani, joguei com o Amoroso, joguei com o próprio Robinho, Diego. Djalminha ainda tá jogando, né? Djalminha joga demais. No showball, cacete que ele fala. Ele é brincadeira. Falei que ele podia jogar, ele falou... Djalminha, no último ano de carreira dele, ele tinha assinado o contrato com a América do México, tinha pegado uma baba na mão, mais ou menos um milhão e meio de dólares na mão. Chegou no avião, ah, não quero jogar não. Voltou, devolveu o dinheiro, voltou, parou. Vou jogar showball. Robert, você tá acompanhando o Campeonato Carioca, o que você tá achando dessas primeiras rodadas aí? É, antigamente os times pequenos, eles se preparavam antes, em novembro, e faziam a diferença no primeiro turno, né? Esse ano tá complicado, assim, os times grandes parecem que estão tão bons. Ah, acho que os três, você viu o quê? O Vasco, o Vasco, eu realmente, eu tava comentando com o Vaguinho ali, realmente o Vasco, eu não sei o que aconteceu nessa preparação aí. Até o Robert tá rio, né? Não, não posso rio muito que a família é vascaína, não posso rio muito. A família do Robert é vascaína. A família toda é vascaína, então. Exatamente. Falei pro Vaguinho, o Vasco é uma espécie de Cassius Cleica. Olha, você tá há quantos anos? 39. 39, ainda dá. É, 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 ali, a minha esquerda. Joga fácil. Tem um time com três volantes ali pra marcar pra você, e você fica ali só lançando o Éder Luiz, mano. O Éder, ele joga muito, joga muito. Ô, Robert, obrigado pelo papo aqui. Um show de bola. Beleza, sou fã de vocês, sempre que eu posso, tô escutando lá de São Paulo. Ó, o Vaguinho pegou o telefone para o próximo reinauguração do... Aqui nasceu o fenômeno. Porque a nossa pelada é de 15 quinhentos lá no Campo São Cristóvão. Exatamente. O Papa Fim, né? Exatamente. Então, Robert, pô, papo muito legal, né, Alexandre? Ele tá convidado. Tá convidado pra voltar aqui no estúdio, lá em Ipanema. Aqui no Rio, quiser dar um pulo aqui no estúdio aqui em Ipanema, aqui, pô, você é o nosso convidado. Beleza, obrigado pelo convite, sou muito fã de vocês aí. Parabéns pelo programa, e agora rec-bola, né? Rec-bola. Isso, exato, gente. Boa. Valeu pela maravilha. Boa, Robert. Valeu, Robert. Aproveita pra dar uma corrida na praia, que você tá acima do peso, hein? Aproveita pra dar uma corridinha. Ah, isso foi uma humilhação pra gente, cara. Não, eu parei com 72 quilos, né, quando eu parei de jogar na América. Eu tô com 76, então... Olha só, bebê. Eu nasci com 72, cara. Beleza, por favor, descreva para os nossos... Isso foi uma mó vergonha, todo mundo assim, pô, que é preciso dar uma corrida que eu tô meio gordinho. Eu falei... Eu saí de perto. É, é uma humilhação, né? Tá bem, tá bem, tá fininho, tá fininho. Valeu, Robert. Um abraço. Deixa eu mandar um abraço aqui ao nosso amigo Dark, que tá sempre ouvindo o programa. Pede pra eu mandar um abraço lá pro namorado dele, Cristiano. Eles têm esse pego, né? Ah, é? Que tá ouvindo o programa também, amarradão no programa. Que bom que ele agora tá fixo, né? Porque ele vivia numa promiscuidade terrível. Aí ele agora tá só com o Cristiano. Então, valeu, Robert. Um abração, irmão. Valeu, Robert. Mandar um outro abraço especial aqui pro nosso amigo, que me ligou ontem. Renato Roque. Renato Roque. Renato, ligou ontem. Cadê esse menino? Falou que vai aparecer aqui no Acuador. Ele não precisa não. Ele não precisa aparecer no ano e meios. Renato Roque agora é autofuncionário do Banco do Brasil. Não, não precisa, rapaz. Então aparece. Ele trabalha de assessorista. Mas às vezes ele é baixo, às vezes é alto, né? Às vezes ele sobe na vida, sobe e descendo, é assessorista. Lopes, vamos falar do Botafogo, que encara o Madureira às 10 da noite. Madureira. Anote aí o Botafogo, hein? Do Joel Santana com Jefferson no gol. João Felipe, Antônio Carlos e Márcio Rosário. Lucas, Marcelo Matos, Bruno, Renato Cajai, Somália, Herreira e Loco Abreu. Madureira, Kleber, Douglas Assis, Vitor Silva e Edmilson, Valdir, Vinícius, Michel e Rodrigo. Da Costa, Maciel e Adriano Magrão, Lopes. Hoje é o dia de ratificar a liderança, o melhor ataque, blá, blá, blá. Tem que pegar o Madureira e tem que sacudir a roseira para a alegria desses dois jovens batafoguenses que estão aqui com suas pranchinhas de surf. Não é surf, não. É o Moriburg, é aquele negócio que o Valdir falou assim. Moriburg, moriburg, moriburg ali, moriburg ali, partir para a praia, tirar uma onda, porque hoje é tranquilo, é um fogão, hoje bagunça o coreto do Madureira, tranquilamente. Embora o jogo seja transmitido pela Globo, isso é sempre um problema, né? É ruim. Você vai lá? Qual o problema? É, o jogo transmitido pela Globo é sempre um problema. Tem muita gente secando, né, cara? Quando é aquele negócio de pay-per-view, nem todo mundo... Só um minuto, tá tudo bem, né? É, tá tudo bem, tá tudo bem. Você tá no meio de um programa, é isso? Fica à vontade. Tá fazendo um programa? Não, tudo bem. Tá marcando com preguiça. Tá marcando com preguiça. Estou no meio de um programa, daqui a 40 minutos eu termino, aí a gente pode... Ele tá fechando o cachê. Ele tá fechando o cachê. Ele tá fechando o cachê. Fala, Loco. Que isso? 50 reais! Ah, tu não vai acreditar. Ih, assim, total. Então, é isso. Então, eu fico muito bolado com esses jogos. Você não tá gente secando. E quando o jogo é TV assim, fechada, coisa e tal, é mais tranquilo, porque nem todo mundo vê. É, só o pay-per-view. Muito engraçado! Só o pay-per-view. Segue, segue. Olá, episódio de Botafogo e Madureira. Será que teremos aquela boa novela que passa no meio do jogo? A paixão de torcedor? Eu sinceramente acho que vai ter, sim. Eu acho... Tem sempre. Todo jogo é televisionado, né? Eu acho muito legal, inclusive, aqui. Mentira. Eu já vi coisas muito piores. Mentira. A gente mesmo já viu coisas muito piores. Vamos ser sinceros. É duro, é duro, hein? Olha só. Não, eu vou te dizer, olha só. O jogo do Vasco contra o Nova Iguaçu foi terrível. Será que o Jorginho vai rebocar o carro do Flamengo? Mas a história do Jorginho foi pior. Isso porque você não viu o que aconteceu no Flamengo Volta Redonda também. No Flamengo me falaram que era muito ruim também. Eu não acreditei, cara. Agora o Botafogo é muito tranquilo aí. Infelizmente ainda não conseguimos inscrever os nossos jogadores, que é um problema. A partir de amanhã, se até amanhã eu não conseguir inscrevê-los, só pra Taça Rio, que é o Arevalo, o Rodrigo Mancha, o Everton e o nosso querido e glorioso Márcio Azevedo. Não é problema de documentação, Alexandre. Dois documentos vêm do México pra cá e um vem de... parece que eles estão vindo de bicicleta, né? Então demora, Ricardo. Adoro o México de bicicleta. E um do Atlético Paranaense aqui, que vem também pra aqui pro Rio de Janeiro. Qual que vem o pombo correio? Esse parece que vem andando. Qual que vem o pombo correio? O pombo correio, eu acho que é esse do Atlético Paranaense, que é mais perto, né? Ah, tá. Coitado, porque a sociedade protetora dos animais não permitiu que ele... É o pombo correndo. É o pombo correio. Então você pode entregar para o pombo caramelo. Eu não entendo. O caramelo pode trazer. Você sabe que eu tava... Eu vou contar uma ou outra pra vocês aqui. Não posso contar no ar. É do caramelo? Não, outra. Ah. Que eu vi hoje que fiquei com uma raiva ainda. Mas vamos lá. Aí o que que acontece? Mas mesmo assim o Botafogo tem time suficiente pra bagunçar o colher e terminar em primeiro do grupo se classificando pra pegar o time mais fraco da outra fase e partir pra vitória e pra dos títulos e pra enlouquecer a torcida. Vai pegar o time mais fraco se o Vasco passar, né? Não, o Vasco não. O Vasco passará. O Vasco vai passar. O Vasco passará. Passará mesmo. Passará dessa para melhor. Não, passará. Enfim, é isso. Tudo resolvido. Tudo moralizado. Um beijo no coração. Vinte e duas horas. Todo mundo ligadinho. Vamos lá. Vamos lá. Tem um rapaz que está reclamando ali. O que que houve ali? É uma indignação. Revolta, revolta, revolta. Mas e o Flamengo? E o Flamengo? E o Flamengo aí? E o Flamengo aí? E o Zico? O que que está devendo o Flamengo? Aí vocês não falam nada. O Lula tem que se ferrar. Porque o Lula está devendo o Flamengo também. E o Flamengo? E o Flamengo? E o Flamengo? É mentiroso, é safado? O bebê fica dando a planta. Você vê que chegou. Aí só eu vou cantar pra vocês. Domingo, eu vou ao Maracanã. Tá fechado, né? Vou torcer pro time que sou fã. Eu não quero cadeira inúmerada. Você tá na equivocada. Vou dizer que sou campeão. E tô querendo pegar nada pra ninguém. O nome dele. Só vocês que vão dizer. É só o Flamengo. Quem é? Sensacional, sensacional. É o clássico do Flamengo. É a nação presente. A nação se faz presente. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Legal o braço. Pego! Ei, banheira hoje. Eu bordo posto 7. Sensacional. O que temos pra sortear aí? O que temos pra sortear aí? Temos pra sortear aqui dois pares pro filme Desenrola. Dá um pra ele. Dá um pra esse rapaz, que ele me lembra. É ele, né? O livro sensacional. Conversa fiada, que tem o prefácio de Alexandre Araújo. Ah, é? Dá pra um rapaz também. Esse aqui pra quem fizer 10 embaixadinhas aqui agora. O prefácio é bom que dá pra pular, né? E tem adesivos do Rock e Bola também pra galera. Vou divulgar aqui o... Mas e o Flamengo? E o Flamengo? E o Flamengo? E o Flamengo? Eu quero falar mais. Não, deixa eu divulgar aqui o blog do Belê Belê. Aqui a galera lá do Belê Belê. O Marcos André, o Rodrigo. O endereço é blogbelêbelê.blogspot.com. O Flamengo. Mas ele é o Flamengo. O Flamengo... Aquecendo aqui, beleza. O que o Lula deve pro Flamengo? Oito mil. O que é que deve oito mil? Não, oito mil... O Vasco deve. Não, o Mário. Olha só. Cara, ele parece uma parada. Eu não sei o que... Um rato. Ninguém vence se você está bem preparado. Uma boa estratégia e um time campeão podem fazer toda a diferença quando é a sua carreira profissional que está em jogo. E o Flamengo? E o Centro Universitário e o BMR oferecem o melhor pra você e o seu futuro. Uma boa estratégia são os cursos de administração de empresas, esporte e entretenimento, marketing esportivo, administração e marketing. Com a metodologia e objetividade do Centro de Estudos do Real Madrid, nem precisa explicar onde entra o time campeão que vale... Que vai te apoiar, né, não, Vaguinho? E o Flamengo? E o Flamengo. As mensalidades são super acessíveis. Anota aí a data do vestibular, dia 30 de janeiro. Visite o site ibmr.br ou ligue para a central de atendimento 25570001. Viadson, IBMR, Campos na Barra, Botafogo e Catete. Escolha o... IBMR. E prepara-se para o futuro. É... Alguém faça um... Olha só, tem algum exorcista aí? Por quê? Tem que tirar isso aí. O corpo não te pertence, filho. O rapaz está possuído. Você é um obsessor. É um obsessor, pode crer. Chama aquele cara do filme. Qual o nome do padre do filme? Não, o padre morre, né? É o padre que morre no exorcista. E o outro... O mais velho morre. O mais velho morre, é. É lá, é lá. O padre... Acho que é o nome dele. Bevedo. Não, não. Três minutos. Muito bem. Bebê, vamos... Ah, o bebê está aqui dentro agora. Eu vim pegar aqueles adesivos ali para dar para a galera. Isso mesmo, repórter. Vou pegar aqui adesivos aqui para a galera aqui. Para a galera, exatamente. Tudo era hoje. Pegou um adesivo? Era hoje onde eu ia mentar. É um adesivo. Você pode pegar o adesivo para os garotos, por exemplo, ali e colocar ali na prancha. Isso mesmo, repórter. É, tirar um... Pera aí, pera aí, rapaz. Desce a prancha do garoto, porra. Tá maluco? Para a porta, porra! Paguei o Daniel Alves, hein? Paguei o Daniel Alves. O cara não gostou da proposta do Barcelona. Disse não para 5 milhões de euros. Maluco, né? Imagina 5 milhões de euros na minha conta, porra. Mas sabia que tem uma oferta melhor que essa, Alexandre? Sério? Qual, qual, qual? A super oferta Bob's, Double Shedder e Bob's Sala Duplo. Só 4 reais, tá, vai? 4 reais! É, é verdade, é verdade, hein? Não, não, não. É 4 reais mesmo. Imperdível, né, Vaguinho? É verdade. Essa promoção também é para você de casa. É só passar em qualquer loja Bob's, escolher a super oferta Bob's, Double Shedder ou Bob's Sala Duplo por apenas 4 reais. Eu disse 4 reais cada. Aproveite. Essa promoção é por tempo limitado. Muito bem, bebê. Rapidinho aí com a galera, a gente está distribuindo adesivos aí. Sorteio livre aí e os ingressos de desenrola aí. Ele quer perguntar, pergunta aí. O senhor falou que ele ia perguntar, agora eu pergunto. Pergunta. O senhor é de onde? O senhor é de onde? O laria, o laria. O senhor é de olaria, o que? O laria, o laria, o laria. O que está acontecendo aqui? O que está acontecendo aqui? Aqui daqui a pouco vão ter 4 meninos fazendo strip teaser. Mentira. No rádio. Mentira. Não, na verdade nós somos jurados, somos jurados da competição de surf que está rolando aí. O senhor está inclusive atrapalhando a nossa pista aqui. O senhor está na frente, inclusive. O bebê, o espírito obsessor, ele te persegue e ele está atrás de você. Ele continua. Dá um adesivo para ele. Dá um adesivo para o rapaz. Esquece, esquece. Ele tem que esquecer. Ele tem que se confraternizar contra o flamenguista. Vocês têm que se abraçar. Tem que se abraçar. É a nação. É a nação. É a nação. Isso mesmo, repórter. O bebê, a galera aqui no Twitter pedindo mais uma vez a vinheta e o Flamengo. E o Flamengo, e o Flamengo. O Flamengo está de 10 a 0 no Vasco. Isso aí. Eu quero o Vasco. Aperta da Macumba. Batendo com o meu Flamengo, mas jogando cara a cara. E o Flamengo? O Miranda. Quem? Está devendo o Flamengo. E o Flamengo? Roberto Dinamite. Tem que pagar a nossa torcida. Sabe por quê? Por quê? Maluco esse microfone. Eu sou flamenguista. Quem é doido? Não, 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 não. Ele sempre dá cartão amarelo. Tem que dar cartão amarelo. Tem alguém falando com ele, tu tá vendo? Eu perguntei. Rodrigo Caetano. Tem uma pessoa ao lado. Tem um cara falando com ele. Eu vi isso no Chico Xavier. Tem alguém soprando no seu ouvido? É uma pessoa, fica ali. Maluco, o cara tá falando. Tem alguém falando com ele. Falando sozinho. Tá dando cartão amarelo. Quando o Flamengo joga... Tá arreprendido, hein? Tá. Quando o Flamengo joga firme, contra o Vasco... Eixe, mureque. O juiz chega lá... Eixe, mureque, tá com... Eu acho que temos que chamar a entidade pra resolver isso. Entidade, entidade, hein? Vamos chamar a entidade para isso, hein? Isso é caso de coxa, hein? Eixe, mureque. Eixe, com esse... Eixe, mureque, tá precisando de um banho de piropa e foca. Eixe, tá vendo? Esse obsessor já sai logo com a entidade chega e ele vai embora. Eixe, mureque. Eixe, quer um banho de piropa e foca, filho? Eixe, tá beneficiando de uma surra de pau puro. Eixe, com aquele espalha de São Jorge no meio desse rabo. Segura aí. E daqui a pouco a gente vai voltar pra falar do Flamengo com ele aí. Vamos fazer um duelo depois de a entidade. Não tem como acionar a Twitch game, não. Fique ligado. Com o seu Oi, você tem mais. Envie ROC para 939 e assine o canal de notícias mais longo do mundo dos esportes. Oi, FM. ROC BOLA. É, ROC BOLA direto ao apórdão. Vamos falar do Flamengo, então? E o Flamengo? E o Flamengo. Qual o endereço da Twitch quem é aí? O bebê vai filmar aí. É, eu não sei. Como é que faz? Qual o endereço aí? Qual o endereço aí? A gente vai dançar agora. A gente vai dançar? Tá no seu Twitter? Como é que é? É, eu não sei como é que funciona isso. Como é que é? Como é que é? Tem que saber pra... Tem que ver a barra aí. O endereço tá em cima. O endereço tá em cima aí. Pô, faça... Tavares ROC BOLA. É, tá no meu. Ah, então tá no teu, então. Tá no meu. Tavares ROC BOLA. Eu só quero a caixinha, porque aí eu vou casar, eu compro uma aliança chulé e boto na caixinha e engano meu sogro. Já tá valendo, né? Ô, bebê, deixa eu mandar um abraço também pro nosso grande amigo, um grande profissional de rádio. Quem? Grande amigo, Paulo Piedade. Aí você pergunta quem é Paulo Piedade. Eu sei. É irmão de Vini Piedade. Exatamente. Paulo Piedade. Um grande locutor. Tive a honra de trabalhar com o Paulinho. Grande vascaíno. Irmão pai, digamos assim, de nosso querido Vini Piedade, que está com anos em festa hoje. Muito bem. Torcida do Flamengo reunida aqui fora. Vamos à escalação do Flamengo em cara ao americano, com o Felipe no gol, Léo Moura, Wellington, David Egídio, Fernando Williams, Marquinhos ou Thiago Neves, que deve jogar ou não, Wander e Renato e o David. O americano com Jefferson, Elson, Carlão e Jefferson Capixaba. Qual o Carlão de pecado capital? Deve ser aí Catatau. Catatau que está em cartaz, né? Catatau. 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 Índio, Wellington, Jacaré, Renan e Gustavinho, Felipe e Diego Neves. Deixa eu te perguntar, o Catatau também não suscita dúvidas quanto a masculinidade de Catatau. Cara, Catatau era um urso criança, cara. Vocês estão abusando, Catatau era uma criancinha. Mas Zé Colmeia abusa ele, Catatau? Eu acho que não. Zé Colmeia cuida de Catatau que era um urso um ófio. Eu acho que ele fazia... Ele tem maldade de tudo, cara. Eu acho que Zé Colmeia fazia pequenas sacanagens com o Catatau. Com o Catatau, é. Exatamente. Pois, hein, Vaguinho. Antes dele roubar as cestas de piquenique, o Zé Colmeia fazia uma sacanagem com o Catatau. Ficava com fome, normal, né? E aí ia roubar as cestas de piquenique. Muito bem. Vamos falar então do Flamengo, Tavares? Tavares está voltando aqui agora. Ah, Tavares está voltando. O Flamengo é americano. Olha aqui, o jornal italiano revela o interesse do Flamengo no Juan, o ex-zagueiro Juan. Pode voltar para o Flamengo também. O Tavares vai falar daqui a pouco. Esse papo já está rolando há muito tempo já, né, o Juan. Quantos anos tem o Juan? 50? Não, o Juan está com uns 30 e tal. Não à toa, ontem um jornal espanhol publicou a matéria dizendo que o Brasil vai promover esse ano o maior campeonato brasileiro de veterano. De veterano. O campeonato nacional de veteranos do mundo. E deve ter uns 32, por aí. Por aí, ele é da idade, praticamente a mesma idade do Júlio César, deve ter 31, 32. Cara, eu não sei se está certa a parada. Entra aí, vê se tu consegue, que eu não sei se... No Twitch Cam? No Twitch Cam, no Twitch Cam. Não sei. Bom, olha falando do Flamengo aí, Tavares. O Flamengo, né, o Flamengo se preparou hoje à noite e tem um jogão, rapaz. Diz que o estádio lá é muito bom, rapaz, o tal do Moacizão, não é isso? É, foi todo reformado lá. Diz que é muito bom em Macaé. Até porque Macaé tem... Tem grana. Tem grana, exatamente. Royalties. O cara dos royalties lá. Diz que o estádio é muito bom, rapaz, muito melhor do que esses estádios aqui. Mas a gente falou que Cláudio Moacir era nome de grande estádio, nós falamos. Inclusive, dizem que o custo de vida lá em Macaé é alto por causa disso, por causa do lado do petróleo. Muita gente foi trabalhar lá. Eu soube que tem muitas casas de... É, porque o lugar que tem pessoal com dinheiro... Cara, as pessoas ficam embarcadas 15 dias na plataforma e depois 15 dias soltos. Elas precisam de uma diversão, né? Eu vi isso aí também. E dizem que... Bom nível. É. Bom nível. É. Não tem informação. Bom nível. Eu não sei, não. É. Agora eu não sei, cara. Não é isso aqui, não, cara. Não estou conseguindo aqui, não. É, nós estamos conseguindo. Não estou conseguindo. É, anota aí, ó. É... Tweet quem? Ponto. Live stream. L-I-V-E-S. Stream. T-R-E-M. T-R-E-A-M.com. Barra 3N5VI. É isso aí. É fácil, né? Já tem... Ó, Tavares, já tem 26 pessoas vendo. Ah, é? Essas pessoas que estão vendo, mandem um tweet pro Rock e Bola Oficial. Aí o Rock e Bola Oficial vai dar um retweet e todo mundo vai saber o que está passando. Ah, entendi, entendi. Cara, bebê, você é muito tecnológico, sabia? Muito obrigado, Tony Platão. Gostei agora. Muito obrigado, Timada. Agora eu faço a entrevista, então, com o Flamenguinho. Faz um debate do Tavares com o Walter Ego dele. Vamos lá, Flamengo é americano. Isso mesmo, é forte. Flamengo é americano hoje à noite. Flamengo provavelmente ganhará. O americano não conseguiu nenhuma vitória ainda, empatou dois jogos. Cara, tem time que ainda não tem vitória nesse campeonato. Tem bons times, grandes times que não ganharam. Ah, mas tem ponto. Ele não perdeu ainda, não é invicto. Está invicto ainda, o americano. Empatou dois jogos, ao contrário de alguns times aí que perderam os dois. Ah, isso não existe, Tavares. Claro que existe. Claro que existe. O Volta Redonda fez isso. Claro que existe. O Apolo do treinador é surrado. Ele dá um rambo, o Rock. Isso não é isso não, né? Engraçado, todos os times com o V, né? V, Vaguinho, Volta Redonda e V. Não, Vaguinho com V, Vaguinho com V não. Vaguinho com V é Vaguinho de porra. Não, você não é Vaguinho. É o meu Wagner. É o Wagner. Então o Flamengo se preparando para hoje à noite. Mais um compromisso. Sete e meia da noite lá no Moacizão. Belíssimo estádio, rapaz. O Flamengo vai poder mostrar toda a sua categoria. Toda a sua categoria, rapaz. O Flamengo joga para a liderança, amigo. Vencendo hoje, já está praticamente na semifinal. Pô, mas o grupo do Flamengo é mais fácil, Tavares. É, né? Por quê, Tony Platão? Não, por quê? Fica mais fácil, né? Porque o Flamengo não tem adversário. Eu diria que o Flamengo terá um revés no domingo. Grande, hein? Que frase. Cara, o revés é bom, hein? Revés, hein? Revés é bom. Era um revés. Eu tinha muito aviãozinho da revés quando era pequeno. Era revéu. 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 Ah, revéu. Eu testava essa minha era. Eu adorava, rapaz. Tinha uma conexão imensa. Um brinquedo que você tem que ficar montando. Mas isso que era interessante, cara. Você pegava aquela opção de pecinha e saia montando. Mas olha, eu nunca tive paciência. Porque o certo era o seguinte. Antes de montar, você tinha que pintar. Desesperava. Secar e montava. Eu nunca conseguia. Então você pintava e ficava tudo borradinho. Não ficava os detalhes. Não, geralmente eu montava sem pintar mesmo. Ficava aqui na cor do plástico. Mas assim, você ganha o brinquedo. Ei, tu quer brincar? Aí a bodega vem desmontada. Não, mas na cor do plástico não. Porque tem os adesivos que você colocava. É. Aqui tá offline aqui. Aí desiste, Reveu. O endereço aqui da Fiscana. Tá offline. Offline? Não, tem 20. Tá dizendo que tá offline. Não, offline. Cento e quarenta e seis pessoas. Tá offline, estamos dizendo aqui. Porque deve estar com algum problema lá. Tem muitos acessos. Muitos acessos. Cento e quarenta e seis pessoas. Dá uma atualizada aí. Tá off, velho. Tá off. Tá passando nada. Deixa eu te perguntar. Boi viado. Você ganhava também de aniversário muito aqueles potinhos de... Aquele potinho com três cuequinhas coloridas, enroladinhas. Aquele saco de batata. Geralmente era tia que era. Tem que vir o bando no potinho, né? Exatamente. Geralmente é a tia que dá. Aquelas tias com mais idade, elas te dão. Fala, abre aí, você que vai gostar. Aí tu abre aquela porra. Três cuequinhas na frente de todo mundo. E o pior é que você tem que falar obrigado. Tem, lógico. É lógico. Não, tua mãe fica... Fala aí, porra. Agradece. Agradece aí, porra. Dá um beijo na sua tia. Não como. Isso é lamentável. Tiago Neves vai jogar ou não? Tiago Neves tá dependendo da autoridade. Eu acho que vai ser difícil, rapaz. O meio de campo deve jogar mesmo com o Marquinho ali. Se o Marquinho... Vai entrar o Maldonado, não sei porquê, não estreia. Mas o Tiago Neves tá na mesma situação também. De documento. Se ele não for regularizado até amanhã, só na Taça Rio. É, amanhã é o último dia. Todos, todos. É, tá na mesma situação. Exatamente. Todos. O Fluminense tá assim com o Edinho, com o Araújo. Com o Araújo. Só o Cavalieri parece que tá regularizado. É engraçado que eu não vi nenhum discurso da federação contra os outros times, né? Falando aqui de incompetência dos outros que não conseguiram ainda registrar alguns jogadores. Enfim. Caraca! Foi porque, simplesmente, você foi o único também a vir aqui esculhambar contra a federação. É isso aí, Vaguinho! Na verdade, o tal do seu sujeito lá, o presidente, que respondeu foi a você, Vaguinho. A minha pessoa? A sua pessoa. Eu não sou tão importante assim, Tony. É sim, você é um comentarista. Você é o novo Aurameno, rapaz. Eu não sou um comentarista. Você é o novo Aurameno. No meu crachá, eu sou chefe de reportagem. E laureado. Você ganhou o prêmio como o melhor comentário do ano. Muito obrigado, muito obrigado. Então você é uma pessoa importante, sim. É o único que tem. Você é a voz da diretoria do Vasco na mídia. Eu queria ganhar um troféu samba de primeira. Samba de... O Roberto Carlos estava na festa do samba. Viu a foto do Conca com o Roberto Carlos ontem? O Conca está bizarro. Gente, o Conca está parecendo o que ali, coitado? Ele me lembrou um cantor, assim, de mambo. Roberto Leal. Ele está esquisito. Não, a foto ainda aqui. O Roberto Carlos parece que está com 300 anos. O Roberto Carlos, ele depois que fez aquela apresentação com o grupo Exalta Samba, ele virou unanimidade no meio do samba, né? Ah, é? Mentira. É aquele enredo de escola de samba. É, aquele enredo da Beja Flor. Pô, ele pegou a perna, fez uns talhos assim e está tocando recorreto. Tá que o Tavares Maldonado não vai jogar porque está cumprindo suspensão, que foi expulso na final do ano passado. Ele já cumpriu. Já é? Quantos jogos? Tem dois jogos? 70 jogos? Ele não jogou o primeiro e está expulso, não. Falou bobagem. Falou bobagem. Falou bobagem. O Suspenso. Foi Suspenso quantos jogos? Oito jogos? Ele teve contrato renovado, porque nesse negócio de contrato renovado, aí tem que não sei o que... Ah, tem que buscar visto, sai, pega visto, sabe? Não, não, não. Quem fez isso foi o menino Botinelli. Ele esteve lá para resolver justamente alguns problemas lá com o negócio de desvisto. E aí você parece que tem que ficar um dia. É uma babaquice. Tem que ir para o Paraguai, né? Gente, eu estava ali fora. Ah, tem que ir para o Paraguai? Se tiver aqui no Paraguai, traz umas paradinhas. É, tem que sair do país. Pô, a época boa que Tavares, meu querido amigo Tatá, ia lá no Paraguai, pô, dava uns perdidos lá, era uma festa, você encomendava tudo para o Tatá. Era pesado, né? A passagem era baratinha de avião. Era R$90,00. Era um esquema fono. Eu ia quase todo final de semana. Era uma beleza. Eu estava ali fora conversando com o João Pedro e com o Jerônimo, que são duas crianças alvinegras que estão ali agora. E a mãe, a mãe disse que eles ouvem um programa todo dia que vão para a escola. Então a gente precisa prestar muita atenção na responsabilidade que a gente não transmite aqui nos microfones. Muita criança não soube. A bebê fala com ela de vez em quando a gente fala umas barbaridades, não é? Olha, vou dar conselhos bacanas para vocês, crianças. Tirem meleca e comam. Não há nada mais gostoso. Alimenta, alimenta. Uma comidinha de meleca vendo a televisão. Vendo a televisão, deixa a unha crescer, que a meleca sai melhor. Mas se não quiser, também pode colocar embaixo da mesa. O João Gabriel é profissional nisso. Ele já falou aqui. Qual dos dois? Qual o nome dele? João Gabriel. É o João Gabriel profissional em tirar a meleca e colocar embaixo da mesa? É isso, João Gabriel? Não. Não. E eu. É isso, come. Não pode ir embaixo da mesa não. Qual de vocês vai assistir na cama ainda? Eu não. Nem eu. Eles se olharam e armaram o Miguel. Algum palavra que eu digo mais. A tia Roberta também leva as crianças para o colégio ouvindo o rock-ball. Então a gente tem muita responsabilidade, gente. Temos uma responsabilidade. A gente não pode ficar falando merda. Viadagem, essas coisas. Essas coisas aqui não é legal. A galera está dizendo aqui que o Maldonado, como não foi registrado ainda, a suspensão dele não começou a contar. Claro que foi registrado. Que registrado, velho? Não sei. Várias pessoas mandaram. Ah, é. Faz sentido. Faz sentido o que ele falar realmente. Se ele ainda não foi registrado, como é que ele vai cumprir se ele não tem condições de jogo? Exatamente. Olha só. Posso dar um recado do nosso Nico Vidia, nosso grande lateral direita? Nico Vidia. A gente está mandando um recado aqui para a gente que sexta-feira agora tem uma peladinha ali no Vidigal com a presença até do prefeito Eduardo Paes, né? E está convocando a gente para jogar. As 16 horas, às 14, rola um rango lá. 16 horas tem a peladinha. Amigos do Vidigal contra amigos do Andrezinho, que é um garoto que joga muita bola, amigo de Nico, que está organizando esse negócio nesse processo da sociedade. de ocupar as comunidades das favelas, né? E integrar finalmente essa cidade como um todo. Muito bem. Tony Platão, vamos falar do Fluminense? Falaremos. Está fora do time por tempo indeterminado. Três semanas ele hoje. No mínimo, no mínimo. Três semanas. No mínimo. E para o jogo contra o Macaé, o Diego Cavaliere e o Edinho podem estrear com a camisa do Fluminense. Eu creio nesse grande campeonato de veteranos que teremos. A grande vantagem do Fluminense é que os nossos dois veteranos são banco, né? O Belete. O Belete não joga, né? Conhecido como Belete. Mas os dois, ele e Deco, são importantíssimos pela aura. É aura? Aureu. Olha, eu não queria ser Belete quando cresceu, não, porque eu acho que o David ganha mais do que o Belete. Não ganha, não. David ganha, 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 ganha mais, ganha mais. Não, não ganha, não. O Belete, não. O Belete quer ganhar uns 3 centímetros. Então, então é isso, o Fluminense tem um enxoval de craques, enxoval de craques é um bom nome, hein? Um enxoval de craques com Fred, Emerson, Conca, Tartar, Mariano, Leandro Eusebio, goleiro Diego Cavaliere e jogadores de excelente posto, como Gun, como Carlinhos. O Pequeno Rodrigo, conhecido como Rodriguinho. Sorria que eu estou te filmando, sorria o coração tá gravando, o seu nome é aqui dentro de mim, isso é bom porque quando eu amo, sorria que o prazer já vem vindo, sorria o nosso amor tá tão lindo, não quero ver você tão triste assim. Tá aqui, ó, o nome do Maldonado saiu no Bira ontem e vai cumprir a suspensão no jogo de hoje. Ah, e tá no Bira? Ah. Saiu na bunda? Não. Que é o boletim único nacional de desenvolvimento de atletas. Olha, hoje saiu da bunda o Maldonado. Saiu um documento? Porque tava fedido, devia tá um mal danado. Saiu um documento. Saiu. Olha só, voltando ao Fluminense. Souza será o titular, né? Souza, acho difícil conseguir alguém embarrar ele porque é um jogador espetacular, já deu uma declaração ontem, né, que você lê hoje, e ele diz que foi, não lembra nem quando foi expulso a última vez, que aquilo foi um acidente de trabalho, e foi um exagero do árbitro, o jogo ali, o Souza não foi com maldade, foi tentar recuperar uma bola que estavam saindo errado, jogando, e o árbitrozinho era muito ruim, como todos esses árbitros, ou são, ou são, ou és, é isso. Então, o Fluminense, rapaz, joga amanhã, tem uma preliminar de novo, botaram uma preliminar pro jogo do Fluminense, e o Fluminense faz o jogo de fundo contra quem, hein? Fluminense e Macaé. Macaé? Vocês estavam falando de Macaé, não é isso? Macaé, você vai de boa. É belíssima cidade. Você vai de boa, conheço bem. Boas casas de vulco. Papai teve uma fazenda lá perto, morou muito, tem quase 20 anos. Tem informação que chegou aqui, realmente o desenvolvimento chegou. Cara, aonde há dinheiro, há roubo, prostituição, imundice, canalice, o vil metal destruiu a alma humana, gostou disso? Prostituição, prostituição, coisa em baixo nível. É conhecido como a profissão mais antiga da humanidade. Casa de entretenimento. Casa de entretenimento. É. Acolhedoras de croquete. Exatamente. Exatamente. Mas então é isso, então o Fluminense segue tranquilo no seu trabalho. Depende da maneira que você interpreta, né? Interpreta. Ou intertrepa, né? Interpreta, intertrepa. Então o Fluminense está tranquilo, Araújo. Nós temos o melhor treinador do mundo. Falam muito desse Mourinho, mas eu prefiro o Muricy, não trocaria um pelo outro de maneira alguma. O Mourinho é mais elegante. Não me interessa, eu não quero um sujeito elegante. Um grande português maravilhoso, vascaíno. Eu quero o Muricy é do Melegance. Muricy agora anda bronzeado, a barriga diminuiu. E era um galã. Você não viu o Muricy jovem com uma cabeleira bonita? Com a qualidade. O Joel que está com uma barriga imoral mesmo. Ele está cada vez mais parecido com o Zeca Pagode. Saiu uma foto do Joel Santana fazendo musculação. Era muito... Todo torto, né? Todo torto no aparelho. O Marlos que trabalha lá deveria orientar melhor, Joel. O vaguinho Vasco da Gama, que começa a mal o ano, né? Os dois primeiros eliminados do Big Brother são vascaínos. O transexual Ariadne e o Mau Mau. Dois vascaínos eliminados do Big Brother. Ariadne não é Vasco, não. É Vasco sim, Vaginho. O cara que pega... Não, não. O cara que... Não, o cara que pega... Não, mas o velho acompanha. A mulher acompanha o marido sempre. Ela falou lá no BBB, eu sou Vasco. Eu não tenho certeza, mas eu acho que ela é Botafogo e o cara que pega é que é Vascaínos. Filho, ela falou. Eu sou Vasco. Ah, é? Ela estava na frente da Força de Jogos? Todo mundo é Vascaínos naquela enrolação lá. Acertaram com o Elton, que é o Zagre de Portugal. E podem trazer agora o Cleberson também, né? Isso, isso. Eu acho uma boa volta do Elton. Sempre achei um bom atacante. Você falava muito mal dele, Vaginho. Falou mesmo quando ele saiu. Nossa, quando ele saiu, falou para ir embora tarde. A gravação aí. Nunca achei nenhum fenômeno, mas ele é bom atacante. O cara que fez, pelo menos em dois anos, ele fez quase 50 gols pelo Vasco, não pode ser um atacante comum. Em quantos anos? Em dois anos, mais ou menos, que ele ficou um ano e pouco. Ele fez quase 50 gols com a camisa do Vasco. Acho que o atacante não é... É centroavante, né, cara? Não sabe fazer três embaixadinhas, mas é um cara que já fez bonitos gols, é um cara que tem presença diária. E acho bom, você tem ali uma sombra... Você está dizendo que ele não ganharia o livro que o Araújo está sorteando aí no concurso de embaixadinhas? Qual? Não. Não, não faz. Mas aí que tá. O centroavante não precisa saber... Quem disse essa frase? Quem disse essa frase? Quem disse essa frase? O centroavante não precisa saber jogar futebol, ele precisa saber fazer gols. Dadá Maravilha, talvez? Pode ter sido. Não, Dadá Maravilha tem outras frases. Você não precisa saber fazer gols. Então a gente sabe fazer gols, acho bom, espero que ele tenha voltado já com a cabeça melhor, pra não se envolver em tumulto aí, que tava na noite direto, entendeu? Hoje se envolveu aquela porradaria lá, um tumulto com a mulher lá, com a mulher do funk lá, que eu não sei qual é, uma dançarina aí. Uma coisa na sua cabeça e ganha título, pode se envolver. Não, aí não, né, cara? Aí sim. O Travário já disse hoje que um título justifica um assassinato, ele falou isso hoje no início do programa. É, ele falou, ah, mas valeu um título, é. Sociedade com requintes sádicos. Não houve assassinato nenhum. E essa menina, pobre menina, se revirando no túmulo, na verdade nem no túmulo, não conseguiram achar, mas enfim. Não tá se revirando porque eles fatiaram ela toda. Exatamente, exatamente. Lamentável, você não tem prova disso. A justiça deve ter. Eu vi o delegado falou, como é que ele falou? Agora você vai? Não, você não. Você vai morrer. Então eu acho uma boa, acho uma boa essa volta do Elton, acho bom, regularizar já finalmente. Eu também acho bom, sabia? Você não gostou dessa volta, não gostou? Não, acho bom. O Botafogo queria, por exemplo, o Botafogo tinha interesse, o Fluminense tinha interesse. Cara, isso aí tava no jornal. O Paggin tem essas manias. Isso aí não sou eu. Todo mundo queria. Não sei se é um empresário. Então o Elton realmente não tá com a cabeça boa, porque se o Fluminense oferece mais, porque tem mais dinheiro que o Vasco, um salário melhor, jogar na Libertadores, no time campeão brasileiro, ele falou, não, eu prefiro ganhar menos ali no Vasco. Não interessa. Porque tá numa draga, a torcida tá pressionando. É uma opção, né, cara? Só existe, Maguinho. É uma opção. O cara, quando foi no Fluminense, ele olhou a sala de troféus, não viu grandes coisas, aí resolveu ir pro Vasco. Então, a conta é... Vou te levar lá, Maguinho. Enfim, agora... Tá pulando bem as taças. O Elton não quis sair, foi ele que quis sair do Vasco. Não, não, na verdade é o seguinte, ele tinha arrumado aquele problema, e aí pintou a proposta do Braga, e aí o Vasco achou interessante o seguinte, tava uma folguinha pra ele, né, pra ele ir pra lá, que ele tava fazendo umas mierdas aqui, né. Tava naquele esquema, como bem disse o nosso sábio, Maguila. Já tava indo pra justiça. Como é que era o bom sábio? Sereno e Marizinho. Sereno e Marizinho, exatamente como disse o sábio, o Maguila, o Sereno e o Marizinho estavam arrebentando com a carreira do jogador. Como é que foi a pelada do Maguila lá na Serra, hein? Não sabendo. Maguila, é a gente... Então, acho uma boa... Maguila... Finalmente regularizaram os jogadores, o Dedé, o Anderson Martins, que foi um destaque da pré-temporada, foi muito bom jogador, formação, andando no jogo contra o Seco também, foi muito bem. Falou muito dele. Anderson Martins, né, construtor? É, o Dedé, o melhor zagueiro na atividade no futebol brasileiro, e o Eduardo Costa, que é um jogador que já passaram na seleção brasileira, jogou em vários times na Europa, é um cara que vai dar... Que ano o Eduardo Costa foi na seleção? Ele foi com o Filipão, ele quase foi a Copa de 2002, eu acho. Maguila, é verdade que você tá torcendo pra esse assento com o Cleberson. Ele tinha 18, 19 anos. Olha, o Cleberson, o Cleberson... Do Flamengo? Eu defendo a tese de Tony Platão também, eu acho ele bom jogador, eu não sei porque ele não tava jogando absolutamente nada no Flamengo, inclusive eu achei um absurdo ele ir pra Copa do Mundo, porque ele é por causa de... Mas ele não é um cara tão velho, ele tem... É magrinho, levinho. Deve ter 30 ou 31 anos, cara, ele não tem, não tem muito mais não, cara, ele deve ter saído. Não, não tem muito mais, mas deve ter saído. Porque eu me lembro de você sentando a mamona no Cleberson, ele era um ex-jogador na atividade. Acabei de falar isso aqui, meu querido, falei, eu acho que não tava jogando... Você disse agora que comunga da minha opinião. É verdade. Não, não, olha só, dizer que o Cleberson é mau jogador, não é mau jogador, é bom jogador, correto, meu querido? Ele foi um bom jogador, é isso? É isso. Agora, agora, era um absurdo levar o cara pra Copa do Mundo se ele não tava jogando absolutamente nada. Ele tem noção. Ele era reserva no Flamengo e só foi pela amizade, porque ele era maneiro com o Dunga, ajudava a carregar as bolas do Dunga. Que isso, né? Não, cara, porque ele se machucou. Ele se machucou jogando pela seleção, o Dunga se viu forçado. O Dunga é leal. Afinal de contas, ele é um ex-jogador ou ele é um bom jogador ou foi um bom ex-jogador? Vamos lá, vamos lá. É um bom jogador. Se eles tiverem condições de jogar, eu acho bom. Se não tivesse, se tiver morrido, Cachão e Vela Preta, vamos fazer uma missa bacana, homenagear o Cleverson. Então você é a favor da contratação dele? Olha, Lopes Maravilha, eu espero o seguinte, se ele vier pra compor o elenco, que é o que ele vem pra compor o elenco, ele não vem pra ser titular absoluto, nem ser o nome Quem parla ele no meio campo do Vasco? Ele só poderia jogar de terceiro homem pra frente. Ele não pode jogar de segundo volante, que eu acho que ele não tem... Já tá mais velhinho. Ele não vai fazer isso. E é dono do bom toque de bola, passa bem. Inclusive, ele foi recuando. Quando ele surgiu no Atlético Paranaense, ele era 10. Ele jogava mais avançado, ele foi recuando. Não dá pra jogar de segundo volante com o Vasco. Então você é a favor da contratação dele? Eu contrataria, se for pra fazer um contrato de risco, pagar lá 50, 60 mil reais pra ele. Então você não confia nele quando você quer fazer um contrato de risco? Não, é o seguinte, quando você vai fazer uma contratação dessa, você tem que fazer uma... Não dá pra você pagar pra um ex-jogador, como tem time aqui que paga... Mas ele é ex-jogador, ele é um bom jogador, eu não tô entendendo. Ah, mas meu Deus, já você não deixa. 32 anos, então. 32 anos. Ó, o Pedrão tá ligando, ele fala com ele. Que o Vasco tem ex-jogador de 25 anos? Aí! Não, pode até ter, bebê. Mas aí, o Vasco não é otário, como alguns, de pagar 1 milhão, 600 mil, 800 mil. A gente paga 600 mil, cara é campeão brasileiro, Raquinho. Isso mesmo, repórtero! Você investir num cara que, de repente, pode dar um retorno, agora você faz um contrato de risco, paga 50, 60 contas, é uma coisa. E ex-reporter com 31, tem? É, agora você tomar... Isso mesmo, repórtero! Agora, ser roubado, ser roubado, porque tem jogador que tá roubando. O cara com 600 mil, 800 mil, 300 mil, fazendo absolutamente nada e roubando o clube. Aí tem uma diferença. Você acha que um roubo de 10 reais e mil reais tem o mesmo valor? É roubo? Como é minha parada? Olha, se me roubar 10 mil, eu vou sentir uma diferença, eu prefiro que me roubem 10. Você sabe a piada de, ah, o cara vira pra mulher, eu te dou um milhão pra se transar comigo. Se eu te der um milhão, eu te dou 50 pratas. Ela tá pensando que eu sou o quê? O que você é, a gente sabe, vamos discutir o preço agora. Vamos negociar aí o preço. Conseguiu ou não? Não conseguiu resolver o negócio da Twitch, cara? Cara, esse negócio de tecnologia, o nego botou um tal de Viber, Viber no iPhone. Aí você fala de graça, rapaz, essa bomba não funciona, cara. Não funciona, não funciona, não funciona não. Eu tento desesperadamente falar com as pessoas no Viber e na degaça. Você não tá na mesma vibe, mano. Eu baixei um negócio legal. Néca de Kitibiriba, lembra disso? Eu baixei um negócio legal que é um gatinho, ah, Talking Tom. Ah, esse é o meu neto gostoso. É muito maneiro. Tchau, grande atores. Fortaleceu. Tchau, bebê, tchau. Tchau, Araújo, até amanhã. Amanhã teremos uma farta distribuição de brindes aqui. Meu nome é Tony Platão e eu estou prometendo. Isso mesmo, repórter. Tchau, Tony. Tchau, eu vou distribuir exatamente o salário do bebê que eu ainda não depositei na conta dele. Vocês podem vir, amanhã que eu distribuirei os brindes que eu comprarei com o salário do bebê. Olha o cara do mate aí. Olha lá, tchau, Marvel. Tchau, eu não consegui porque eu segui as instruções de bebê monstro, então não podia dar certo. Ah, ele é seu webmaster. Você falou. Que mentira, né? Webmaster. Segui as instruções de bebê monstro pra ativar. Eu falei isso? Você falou, pô, você é muito, como é que tu falou? Bebê, você é muito tecnológico. Eu elogiei, ele é verdade. Faço aqui o meia-culpa. Pois é, pois é, você elogia. Lamento, desculpa, gente. O tempo do fã, o momento de fraqueza. Eu não sei quem faturou os ingressos para o Talk Show. Eu sei. Porque não me mandaram. Eu sei. A gente divulga, né? Então, lembrando, amanhã você tem como comprar pelo 3325, 1645, a partir das 3 da tarde. O ingresso.com.br. Entra lá, compra... Compra meia. Meia. E chegando na bilheteria, você diz que é ouvinte do Rock e Bola, que paga só meia amanhã, quinta-feira, 9 da noite, horário bom, pra você dar um pedido na sua senhora e lá conferir o bom Talk Show. Sai do trabalho, direto pra parada. Exatamente. E agora, não tem esse negócio que o trânsito está calmo. Ele não está que está tranquilo. Enquanto o volto... Não está tranquilo, férias. É, exatamente. Nas férias, a criançada está de férias. Mas, eu diria, você falou uma coisa boa. Os nossos ouvintes católicos poderiam entrar na igreja, no confessionário, quando o padre fala, ele fala, eu sou ouvinte do Rock e Bola. E esperar pra ver o que o padre diz disso. Mas o padre não cobra pelo... Dá uma penitência. Pode ter uma penitência, ele não cobra. Ah, entendi. Se o cara... Quem cobra não é o padre, meu Deus. Ele dá uma penitência. Se você fala que é ouvinte, ele diminui. Ah, 50% da penitência. Ah, que espetáculo. Exatamente. Quem não deu ainda... O senhor acabou. Eu dei. Eu, eu, um abraço a todos. Até amanhã, se Deus quiser. Que belo cabelo, Jair. Vamos pro inferno, todos vocês. Que isso? Que isso? Que isso? Verão é uma porcaria de verão. Que isso? Que calor do cacete. Você com a cueca toda molhada de suor. Eu estou notando que o Lopes está assumindo a minha personalidade. Você está perturbando o meu amor de tudo. Falta alguém, não, né? É, um beijo a todos também. Um beijo a todos. Bora, tchau, até amanhã, forte abraço. Até amanhã, vamos surfar? Não, vamos dar o ralo. Saiu. Tchau.